A tuberculose, chamada antigamente de peste cinzenta, é conhecida também em português como tística pulmonar ou doença do peito. Ela é uma das doenças infecciosas documentadas desde a mais longa data e que continua a aflingir a humanidade nos dias atuais. Em Criciúma, são 95 pacientes infectados por ano. Eu sei que eu aprendi com o russo da Rússia. Ele ensinou esse chá porque o meu esposo estava na mina e ele estava na mina e a pessoa esfraquece. Ele ensinou um bico de banana, duzentos e cinquenta gramas de agrião, duzentos e cinquenta gramas de mestruz, vinte e uma folha de maracujá e duzentos e cinquenta gramas de açúcar. E um litro de água. Põe tudo em uma panela, ferro, até ficar grosso como mel. Depois a pessoa continuou a tomar três vezes por dia. Lembrando os ingredientes, é um bico de banana descascado, duzentos e cinquenta gramas de agrião, duzentos e cinquenta gramas de mestruz, duzentos e cinquenta gramas de açúcar, vinte e uma folha de maracujá e um litro de água. E não se esqueça de entrar no nosso site www.wtvcriciuma.webnode.com.br Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!